olá muito bem vindo a este canal espero que você goste do meu conteúdo se você gostar assiste até o final já peço o seu like e também deixe o seu comentário que é muito importante para o canal para eu continuar a fazer os vídeos aqui eu vou estar mostrando aqui este lindo coleu esse coleu tem umas folhas enormes eu tenho mais coleu mas eu já já fiz a poda né esse aqui já está começando a ficar mais desengonçado mas ainda está lindíssimo ele é enorme mesmo ele fica aqui nesse vaso esse vaso de concreto e ele é muito grande é uma das folhas mais grandes que eu tenho aqui em casa eu fico encantado com a beleza desse coleu o coleu ele vai tanto no sol tanto na meia sombra tá bom é uma planta muito de fácil cultivo a única coisa que é complicada dele é que as coxonilhas ataca ele mas dá para perceber né se a gente dá uma podada ele já volta também com tudo com a beleza muito fácil aqui em casa quando eles fica desengonçado eu faço uma poda uma poda drástica mesmo aí se você tiver de coleu em sua casa e fizer a poda fizer mudinha plantar ele pega muito fácil qualquer galinha ele raíza tanto na água e ou no chão mesmo na água a gente tem que ter aquele cuidado tá trocando o máximo a cada dois dias por causa da dengue né mas é magnífico coleu também eu quero estar mostrando para você aqui em casa abriu a meu ripsalice é pilocarpa eu vou estar mostrando o ripsalice pilocar ele é uma pendente então eu vou estar mostrando mais ou menos assim muito delicadinhas as flores desse ripsalice pilocarpa bem bem transparente né as flores dessa daqui deu duas lá mesmo galho olha fura é um espetáculo da natureza né vídeo mesmo gerava tá mostrando essas duas plantas olha a beleza gente do céu ela chega a ser transparente de tão branquinha fica muito bonita espero que você tenha gostado o ripsalice é ele é cultivado na sombra não suporta sol pleno os ripsalice também são epífitos podemos cultivar nas árvores também que ele vai muito bem essa sementinha nasce mas demora um pouquinho mais então as muda é feita por galhos assim que a gente chama de estaca né então qualquer galinha pega mas demora um pouco mais para crescer espero que você me acompanhou até aqui tenha gostado e eu fico muito feliz com a sua visita tá bom essa aqui é a minha brumélia que tá começando a florir são tão perfeitas né que parece ser de plástico são magníficas brumélias né são magníficas brumélias né eu amo brumélia eu amo todo tipo de planta né espero que tenha gostado aí desse meu vídeo deixa o seu like que é muito importante tá bom que Deus abençoe a tua vida abraço e fique com Deus e e e